Chegou a Corrida Maluca Volkswagen. Vale tudo para ser o primeiro a aproveitar. Eles pensam que vão ficar com todos aqueles carros e estão muito enganados. Para ti, 1.0, 16 válvulas a preço de fábrica a partir de 22.060 reais ou entrada mais 48 prestações de 348 reais. Promoção Corrida Maluca Volkswagen. Você também vai querer chegar na frente. Maluca Volkswagen.